Tem mais prêmios? Claro que tem mais prêmios. Que bacana. Segunda-feira é dia do gás na sua semana. Eu vou chamar aqui a Carla. Gente, vocês vão reconhecer a Carla. Vão reconhecer? Olha aqui. Olha a Carla. Deixa eu ficar aqui, fica aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, vou ficar aqui do lado da Carla. Pra fazer uma escadinha bonitinha na sua TV. Tá vendo? Tá vendo? Não, Carla. Sabe por quê? Porque a gente tem a Tati Simon aqui. E toda vez que a Tati Simon chega, ela fala que eu não tenho que chegar à altura dela. Aí eu ligo um dispositivo eletrônico. Você quer que eu liga aqui agora ou não precisa? Eu vejo você ligando. Liga. Liga. Liga que eu tô no mesmo degrau e a gente fica aqui. Se eu souber, a gente ia vir com um salto, tá? O importante, Carla. O importante é que você ganhou. Verdade. O importante é que você ganhou. Não, mas espera. Quem ganhou foi o esposo dela. Pra você ter uma noção como as mulheres mandam. Calma. 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 Lógico, né? Repete o que a senhora falou aqui, por favor. Quem ganhou foi o esposo dela. Aí, meu amigo, fica difícil, né? Mas quem falou pra ele participar foi ela. Você aí de casa, amigo homem, fica difícil. Estamos sendo coagidos por essa pessoa. Venha você também para o sindicato dos homens coagidos. Sindicato dos homens que obedecem as ordens das mulheres. Sim, senhora, dona Mari. Muito obrigada. A Carla, ela falou pro esposo dela participar. Como nós falamos aqui todos os dias. Gente, se todo mundo de casa participa, as chances aumentam, né? Então, Carla participa, o esposo participa e ele... Dona Fernanda, muda de canal só um pouquinho, por favor, dona Fernanda. Só um pouquinho. Obrigado, tá? Aí, ela manda e ele obedece. Isso. E todo mundo tá feliz? Claro, até porque é um gás na semana, né? E vem uma boa hora, né? Aí vem uma boa hora. E tá aí, ó, o sortudo do gás que ganhou, acho que segunda... Ó, lembrando, né? Segunda é um prêmio, terça é outro prêmio. Com certeza. Quarta é outro, quinta é outro. Pois é. E, claro, tem o Natal verde e amarelo ainda aí, correndo aí, paralelamente. E o gás da sua semana é direto lá do depósito de Gás Avenida, onde a Carla vai retirar, né? A Carla ou o esposo dela é uma recarga. Então, olha, gente, participa, semana que vem tem mais. Pensa? Não é não? Já fizemos uma festa ontem em casa, na hora que... Aí, ó. Já deve ter assado tudo pra gastar o gás que tava lá, entendeu? Assou carne, assou bolo... Fala uma coisa dessa aqui ao vivo. Meu WhatsApp não chegou à mensagem. Não chegou ao convite. O WhatsApp aí na tela é, ô, na canura. 992-34-34-34. Esse chegou ao convite? Não. Aí, pra vir buscar aqui, vem Sorridente, né? Vem. Pra quinta-feira não vai poder, né? Ele já tá trabalhando, né? Ele vai já trabalhando, né? O que dia é quinta? Quinta-feira. Pra fazer um almoço, alguma coisa assim. Aguarde. Gente, eu tô vendo. Não perca a sexta-feira. Eu já tô aqui, ó. Aqui, ó. Eu já tô aqui, ó. Aqui, ó. Aguarde, chuchuzinho, aguarde. Que tem, ó, Big Boss é o cara que manda em tudo aqui. Chegou hoje de Campo Grande. Eu tive dois dedos de letra com ele. Ele falou assim, meu querido, calma. Sexta-feira. Eu tô aqui. No TVC agora. Não perca. Não perca. Mas o jogo é quinta, por que sexta? Por que não? É o dia seguinte. É o dia seguinte, ué. É o dia seguinte. Aí vocês irão... Gente, mas... Aí vocês irão ver onde que o paizinho aqui vai estar ali, ó. Só de boa. Só ali no bibolim. Aquele isotônico. Hã? O convite nem chegou pra ele ainda, tá? Não chegou. Aqui o WhatsApp. Pode mandar, ó. Nem chegou. Manda aqui, ó. Manda aqui. Eu quero Israel aqui em casa. 992-344539. Já aproveita também pra participar das promissões. Eu quero Israel aqui.